Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Galamba, em primeiro lugar, os cumprimentos democráticos ao Partido Socialista pelo Congresso que realizou pela eleição do Sr. Secretário-Geral e também já agora o cumprimento a si próprio pela eleição para o Secretariado do Partido Socialista. Colocar um conjunto de perguntas, porque do que vimos e ouvimos do Congresso há alguns silêncios que importa ultrapassar. Porque se não colocarmos ideias na vida das pessoas, na prática esses silêncios serão ruidosos e serão as omissões depois de quem se diz que quer chegar a um Governo com ideias claras. Ora, com silêncios não há ideias claras. E por isso, Sr. Deputado, há um conjunto de propostas que eu lhe queria fazer, um conjunto de perguntas, que o Governo, já sabemos o que é que defende, o Governo sobre a dívida diz-nos que esta dívida é pagável e sustentável, não sabemos o que é que diz o Partido Socialista sobre a matéria. Ouvimos-lhe dizer, numa análise que de largo senso acompanhamos, que esta dívida não tendo parado de aumentar é uma dívida que é insustentável. Ora, faça esse diagnóstico a pergunta que fica, então, como se coloca o Partido Socialista sobre esta matéria? Temos um ruidoso silêncio sobre ela. Não assume a necessidade da renegociação da dívida, não assume como quer fazer a gestão desta dívida insustentável e ao não assumir estas respostas, de facto, o que vem a seguir é a pergunta, então, como manter o Estado Social face a esta dívida, como ter uma política que defenda as pessoas, face a uma dívida que sangra o país para garantir que a finança não saiba beliscada? Uma segunda pergunta que lhe queria colocar é como se coloca o Partido Socialista face ao Tratado Orçamental. Nós sabemos que o Partido Socialista esteve do lado daqueles que ratificaram o Tratado Orçamental. Já ouvimos as várias leituras, muitas delas, com certeza, compreenderá, imaginárias, porque o Tratado tem objetivos, tem letras e tem conteúdos. E por isso não podemos ter aqui que há uma leitura criativa de um Tratado que diz que há um déficit estrutural que deve ser cumprido e deve ser cumprido custo o que custar, mesmo que custe muito às famílias, mesmo que custe muito à austeridade. E por isso, sobre isso, como se coloca o Partido Socialista, como responde o Partido Socialista às pessoas que dizem que em nome do Tratado Orçamental não querem que as suas vidas sejam sacrificadas e por isso não querem um tratado que diz que a finança está acima das vidas das pessoas. E uma última pergunta muito direta também, sobre um outro silêncio que não pode ser insurdecedor no que toca às mudanças à lei eleitoral. Estará o Partido Socialista ao lado daqueles que querem mudar a lei eleitoral para eliminar a pluralidade desta Assembleia da República? É essa a forma que o Partido Socialista tem para cultivar diálogos à esquerda, por exemplo, com o Bloco de Esquerda? É esse o intuito que quer o Partido Socialista para uma democracia mais monocomática? Ou então podemos esperar, de facto, um diálogo construtivo com aqueles que querem uma democracia plena e plural e aqueles que querem propostas construtivas para o país? Obrigado.